O sorriso do velhinho O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai esgotar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Eu botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar.